Música 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 Na minha casa mamar que se é danada Ninguém dorme com o marido da molecada Na minha casa mamar que se é danada Ninguém dorme com o marido até chogada Na minha casa a situação é dura A ambas brinca só por causa de mistura Na minha casa é uma confusão E hoje meu viado e o corpo ama de ladrão Minhas irmãs é pescate, meu pai chocodão Minha mãe mora com nós Amigada com o negão Eu vou-me embora, vou de carona Na minha casa tá pior que o maçona Eu vou-me embora, vou de carona Na minha casa tá pior que o maçona Eu vou-me embora, vou de carona Na minha casa tá pior que o maçona Eu vou-me embora, mas voltei Porque tá fora, mas só me passei Música E as irmãs é pescate, meu pai chocodão Minha mãe mora com nós Amigada com o negão Eu vou-me embora, vou de carona Minha casa tá pior que o maçona Eu vou-me embora, vou de carona Minha casa tá pior que o maçona Eu vou-me embora, vou de carona Minha casa tá pior que o maçona Eu vou-me embora, mas voltei Porque tá fora, mas só me passei Música 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 Música